Aqui passamos então à segunda ferramenta de inteligência artificial que podemos utilizar para a direção de conteúdo. Aqui é para a criação de logotipos, o que é o Adobe Express é uma ferramenta de design disponível em dispositivos móveis e na internet que permite aos utilizadores criar gráficos e vídeos visualmente atraídos. Como é que pode ser útil para as micro, pequenas e médias empresas? Através de uma vasta gama de modelos e ferramentas de design vai-se de utilizado, tornando então acessível a todos os utilizadores que têm diferentes níveis de competência para produzir rapidamente o conteúdo de qualidade profissional. Aqui também vamos fazer uma exercice prática, podem clicar na ligação partilhada no chat que os colegas fizeram e vamos criar então juntos um logotipo para a vossa empresa. Espero que toda a gente tenha a página aberta no nosso navegador. Aqui só uma pequena informação é que o Adobe Express não existe ainda em português, porque é uma versão beta, então vamos ter que utilizar a versão espanhola. Então aqui criamos um logotipo, vamos criar agora, ou seja, criar agora. Aqui então temos que pôr umas pequenas informações úteis para a personalização do logotipo. Aqui então o nome da empresa, ou seja, a indústria e o solo. Então vamos no chat GPT e escolhemos o que a gente prefere, empresa natural ou essencial. Aqui então escolhemos o estilo que corresponde a mais a nossa empresa. Aqui temos manualista, traviedade, hotel gármica. Para a minha empresa que pôr do jogo de coco, ou seja, algo natural, em conformidade com o nosso setor de produtos de doença, eu vou escolher manualista. E clicar em seguinte e ao seguinte. Aqui temos que escolher um ícone, aqui temos que escolher um ícone, aqui como vendo coco, eu vou escolher coco e escolhem aquele que representa mais a vossa empresa ou o vosso produto. E aí podem escolher o que vocês gostarem. Eu gosto deste, eu vou escolher então este. Finalmente vamos poder escolher o logotipo que podemos personalizar, mas uma vez escolhemos aquele que corresponde mais a nossa empresa ou ao nosso produto, ou aos nossos valores. Aqui eu vou escolher este. Aqui podem modificar a cor, podem modificar a fonte, podem desfazer tudo, podem personalizar como o nosso agente. Aqui eu gosto do meu logotipo assim, então vou escolher olhar assim, bocadinho de escada. Aqui poderão ver onde podemos colocar o logotipo na nossa plataforma. Ok.